Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thais e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns mecanismos de busca que podem ajudar você no desenvolvimento de um trabalho científico. Então, toda vez que a gente pensa em busca, sobretudo na internet, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o Google. No entanto, quanto se refere a trabalhos acadêmicos, a trabalhos científicos, o Google pode não ser uma ferramenta tão eficaz. Por isso, é preciso que você tenha muito cuidado, porque quando você digita um determinado termo de busca no Google, aparecem coisas relacionadas a modo geral. O Google não puxa só artigos, textos científicos, ele traz também para você blogs, sites pessoais, web artigos, Wikipedia, alguns trabalhos prontos. E este tipo de produção não é uma produção que é validada pela academia. Elas são produções consideradas como trabalhos de cunho científico. Por que a gente fala isso? Porque muitas dessas informações, elas não têm um cribo científico, elas não foram avaliadas pela academia, não teve alguém que julgou se está certo, se está errado, se está pertinente, as informações são válidas. E algumas dessas informações, elas podem ser erradas ou duvidosas. Por exemplo, a Wikipedia, que é um site que muita gente usa para fazer busca, tem muita coisa que é válida, só que ela é open. Você pode ir editando e acrescentando informações. Por ela ter esse caráter livre, pode ser que as informações que sejam acrescentadas ali, não sejam reais. Mas não foi algo que foi checado, que foi validado por pessoas que são referência na área, que tem um conhecimento na área sobre aqui. Pessoal, vamos observar quanto a gente faz uma busca geral no Google. É legal, quanto a gente tem um termo específico para pesquisar, que a gente coloque entre aspas. Vamos fazer a busca com o termo agroecologia. Olha, o tanto de coisa que aparece no Google, o que é a agroecologia do site, é só com a agroecologia da Embrapa, a agroecologia do INCRA, aparece em vídeos, aparece a agroecologia na Wikipedia, articulação nacional da agroecologia. Então, aparece em sites uma série de informações que não são necessariamente filtradas, como eu disse para vocês. Mesmo que a gente tenha feito a busca do termo, colocando entre aspas. Dentro do Google, existe um mecanismo de buscas, que ele é muito legal quando a gente vai trabalhar com a questão de um artigo científico, de um trabalho científico, que é o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, a gente consegue fazer uma... Ele trabalha com uma filtragem mais efetiva para os nossos interesses do que o Google geral. Ele já faz uma busca específica de artigos, de livros e através deste Google, deste Google, o Google Acadêmico, existe uma pouca probabilidade de a gente se deparar com algum arquivo que tenha informação errada ou pouco confiado, porque os materiais que o Google Acadêmico traz são materiais que são avaliados previamente. São materiais que foram validados por alguém que é da área, que tem um ok. Vamos dar uma olhadinha em como que funciona a busca no Google Acadêmico? Agora nós vamos fazer o teste fazendo a busca no Google Acadêmico. Na hora se der dúvida de como alugar no Google Acadêmico, digite no Google, Google Acadêmico. Eu escolho a Google, você clica aqui, aí você pode escolher se você quer em qualquer idioma ou se você quer que busque apenas páginas em português. Aí eu vou digitar o termo agroecologia. Aí vocês observem que a forma como o Google Acadêmico filtra para o termo agroecologia é diferente do Google tradicional. Vocês veem que aqui já aparece livro, artigo, artigo. E é interessante que vocês vejam que quando a gente faz a busca no Google Acadêmico, uma série de informações aparecem para a gente. Aqui tem o nome do livro, o autor do livro, o ano do livro e aqui embaixo algumas informações. Se você quiser adicionar como favorito esse artigo, salvar para você ler depois, é só você clicar. Aqui aparece quantas vezes esse livro já foi citado por outros autores. No caso este foi citado 1.864 vezes. Aqui você consegue ver alguns artigos que estão relacionados a esse livro e consegue também algumas vezes acesso, como no caso desse livro. Às vezes a gente não tem acesso a ele todo no Google Acadêmico, às vezes algumas partes. Mas aqui tem acesso às três versões. Aqui, por exemplo, aqui é um artigo. A gente vê aqui o nome dos autores, o ano que foi publicado em 2002. A página, a mesma coisa, você pode salvar como favorito para você ver depois. O número de vezes que ele foi citado. Esse artigo, no caso, tem sete versões. Aqui você consegue ter as sete versões. Clicando aqui em cima, você vai ter acesso ao PDF dele. E uma coisa que é legal no Google, que você consegue ver quantas vezes esse artigo já foi citado por outras pessoas. Então, quanto mais vezes esse artigo já foi citado por outros autores, mostra como ele é um artigo legal, ele é um artigo relevante, tem um embasamento teórico bom. Então, é interessante que vocês, quando vão construir um trabalho, procurem artigos que já foram citados algumas vezes, porque mostram a relevância dele dentro do campo. Agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato que o Google Acadêmico também ensina. Na hora que a gente clica aqui, nessas aspas, o Google Acadêmico, ele abre para a gente esse quadro. E esse quadro traz como você deve realizar a citação desse trabalho, conforme várias formas. Aqui tem MLA, APA, que é o formato de citação. No caso do Brasil, o que a gente mais usa é a ABNT, que é regida pela NBR, pela Norma Técnica 6023. Então, se você tiver que fazer uma citação, uma referência bibliográfica no final do trabalho, você pode vir aqui, copiou, colou no final do trabalho, que vai estar certinho. O Google Acadêmico ainda te dá essa forma de você ver como que se faz a referência bibliográfica do trabalho. Aqui, no caso, você clica. O Google já vai abrir o trabalho na íntegra, para que você faça a leitura. Aí já tem o trabalho todinho aqui. Então, o Google Acadêmico, ele é uma ferramenta muito interessante de buscas. Outro importante mecanismo de buscas que a gente tem à nossa disposição, é o portal de periódicos da Capes. Nele, vocês conseguem encontrar livros e artigos variados, e a busca pode ser feita utilizando tanto uma área de conhecimento, como, por exemplo, ciências humanas, ciências agrárias, ciências exatas, ou por uma palavra chave, por exemplo, agroecologia, educação. O material dos periódicos da Capes, ele é dividido tanto no formato aberto, quanto no formato fechado. No formato aberto, você consegue acessar tranquilamente do seu acaso. Já essa parte mais fechada do material dos periódicos da Capes, é um conteúdo que você geralmente consegue acessar quando você faz o login de uma universidade, ou de um instituto federal, que são instituições parceiras, que têm acesso a esse conteúdo total do periódico da Capes. Caso vocês tenham curiosidade, queiram saber mais sobre como acessar os periódicos da Capes, Os bibliotecários dos campos, geralmente, são pessoas que têm informações e explicam direitinho como você faz para conseguir acessar a chave de acesso do campus e podem te ajudar nesse caminho. Aqui eu trouxe para vocês a tela com o print do periódicos da Capes. Logo no começo, vocês podem ver o site, que é periódicos.capes.gov.br. Logo abaixo, vocês veem que aparece uma barra com buscar assunto. No caso, eu coloquei como possível assunto de busca, agroecologia. A próxima tela é um print para vocês verem os resultados filtrados dessa busca. Então, a gente vê, por exemplo, esse primeiro, agricultura familiar e agroecologia. Uma abordagem conceitual. Esse é o título do trabalho. Logo abaixo, a gente vê o nome dos autores desse trabalho e a gente vê onde esse trabalho foi publicado. No caso desse trabalho, ele foi publicado na revista Cerrados, em 1º de dezembro de 2013, no volume 11. Ele está nas páginas 22 a 37. Aqui você encontra um resumo deste artigo e você pode ou exibir esse artigo online. Enquanto você clicar nessa tecla, vai aparecer uma janela trazendo esse artigo ou clicando no nome do artigo, a partir do que está em azul, logo acima, você faz o download desse artigo em PDF. Outra base também muito legal para a gente fazer busca de artigos científicos, trabalhos científicos, é o cielo.org, como vocês vêm destacado aí no endereço. O cielo tem a mesma questão nos periódicos da Capes. Caso você não consiga acessar todo o conteúdo da sua casa, é legal trocar uma ideia com o bibliotecário do campus que ele pode te ajudar com a questão da chave de acesso livre ao cielo. Aparece para vocês uma base de busca, no caso, digitei também, assim como no exemplo anterior, agroecologia. E aparece para mim a seguinte tela. Como vocês podem ver, esse é um dos artigos que foram filtrados, proposta metodológica para o estudo da viabilidade da agricultura camponesa e sua experimentação em duas fazendas de Santiago del Esterro Argentino. No modo abaixo, a gente vê o nome dos autores, o local em que esse trabalho foi publicado. E aqui vocês podem ter acesso ao resumo dessa obra. Resumo, no caso, aparece em espanhol ou em inglês. Quando você clica no PDF, você tem acesso ao trabalho na íntegra. Além disso, se você quiser compartilhar esse trabalho, você pode fazer isso. Vocês podem observar que aqui a gente vê a logo de e-mail, o Facebook, do Twitter, a logo de compartilhar. Aqui vocês conseguem ter acesso aos dados de acesso desse artigo, quantas vezes ele foi feito download, quantas vezes ele foi citado. E logo aqui abaixo, vocês veem o DOI. O DOI é como se fosse uma identidade acadêmica desse trabalho. É a forma como você tem também de encontrar esse artigo na internet. Mas pelo nome, às vezes, é mais fácil. Aqui vocês conseguem ver que a base desse elo, ela permite você também selecionar qual país em que o artigo foi publicado. Você quer, por exemplo, na Espanha, o termo agroecologia, eu tenho um trabalho. No Uruguai, eu tenho quatro. Então, se você clica em cima do nome do país, você tem acesso às publicações que se deram nesse local. Além desses, a gente tem a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Muito do conhecimento científico no Brasil circula na forma de teses e dissertações, que são trabalhos produzidos em programas de mestrado e doutorado. Aqui vocês conseguem ver quantas instituições estão ligadas a essa base. Então, você digita aqui, logo aqui, o termo de busca que você quer, o título da dissertação que você quer. No caso, eu vou digitar agroecologia e você apresenta, aperta o buscar. Digitando agroecologia, apareceram vários artigos, várias teses. Por exemplo, o trabalho, os agroecologistas de Guarapuava, perspectivas e acesso de políticas que incorporaram a agroecologia. Aqui, Taques, Nilson Roberto é o nome do autor. Quando a gente fala em citação do nosso nome de forma acadêmica, sempre o último sobrenome vem primeiro, vírgula, e depois o nosso nome comum. Por exemplo, o meu nome é Thaís Reis de Assis. Então, é Assis, vírgula, Thaís Reis. No caso dessa pessoa, é o Nilson Roberto Taques, mas a citação dele é Taques, vírgula, Nilson Roberto. Consegue ver que a defesa, a apresentação desse trabalho e conclusão foi feita em 2014. Aqui você consegue ver que é um trabalho de dissertação. Quando você clica em obter o texto original, você vai ter acesso ao PDF desse trabalho. E logo aqui do lado, você consegue filtrar por instituição em que esse trabalho foi desenvolvido. No caso, o filtragem da Federal de São Carlos, da Rural do Rio, da Federal de Santa Catarina, da Federal de Viçosa, da Federal do Rio Grande do Sul e da USP. É também esse mecanismo muito legal para ter acesso a trabalhos produzidos no Brasil. Então, gente, a ideia da nossa aula de hoje era aprender um pouquinho sobre alguns mecanismos de busca de trabalhos acadêmicos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, te ajudado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!